25 de fevereiro que eu dedico a minha esposa Sandra Diniz Lima Nascida em 1960, nasceu 3 meses antes 3, 3 meses antes ela nasceu para me esperar aqui neste planeta Para me aguardar aqui, semeando o planeta Terra com amor, com alegria, com bondade, com ternura E hoje está adversariando É a nossa rainha, a rainha do nosso ar A mulher que permanece ao meu lado Me ajudando a ser um ser humano melhor Me dando lições de paciência, de perdão, de amor, de alegria, de solidariedade Esta é a minha cara metade A mulher que Deus colocou na minha vida e disse Cuida desse cristão A mulher que me apoiou quando eu quis ser piloto de avião Quando eu fui vendedor Quando eu fui aeropoderista Quando eu quis fazer pulso de parapente Vai voar, vai voar lá na serra A mulher que me apoia Nos meus projetos Mais simples e mais complexos A mulher que divide comigo Este amor que nós temos Para os nossos familiares E para os nossos amigos Sandra Minha filha, como eu te chamo no dia a dia Feliz aniversário Um abraço Um beijo no coração de todos Feliz aniversário